Olá, venho aqui dando continuidade na leitura do livro falando sobre ansiedade e agora o capítulo Ansiedade e Amor, dando continuidade à leitura deste capítulo. Vamos continuando e vamos lá. O amor surge como uma alternativa em relação ao preciclosismo, ao fechamento do ser em uma torre de marfim. Para começarmos a trilhar a espinhosa estrada do amor, devemos primeiro querer esse amor tão estranho, o amor diverso, diverso do que suponhamos, se verdadeiramente o quisermos, o amor virá, não como salvação, que o amor não salva nada nem ninguém, mas como perdão. Seremos capazes de amar se formos capazes de perdoar. Sem perdão não há amor. Pode-se, pode ser que haja afeto, ternura, respeito, estima e uma gama infindável de sentimentos, mas esse amor labuta, feito de atitudes e práticas de vida, construtor de éticas e novas estéticas, ele se necessita primeiro de nosso perdão. Perdão, palavra estranha e esquecida. Perdoar vem do latim, perdonare, doar-se por inteiro. A quem devemos perdoar? A quem devemos nos dar por inteiro para, a partir de aí, aprender a amar? Aos outros, a nós próprios, se quisermos aprender a amar, necessitamos primeiro aprender a perdoar a vida. É a vida em si mesma que mais requer nosso perdão. Lindo, né? Então, vamos encerrando essa leitura deste vídeo e o próximo vídeo, dando continuidade à leitura do capítulo de ansiedade e amor. Seriamente, muito obrigada. Arigato. E agora é isso. Pessoal, faço assim com a mãozinha porque eu tenho... E agora é isso.